Olá, bom dia, amigas e amigos da TV 247, começando mais uma transmissão, hoje é dia 26 de janeiro, 2021, 10 da manhã, e a gente entrevista aqui os economistas André Roncalha e Paulo Gala, que participaram neste domingo do programa Conexão Xangai. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Atush, prazer estar aqui com você e todos que estamos acompanhando. Prazer é meu, bom dia, Paulo, tudo em paz? Bom dia, bom dia, gente, bom dia, Atush, bom dia a todos, tudo indo, como diria o outro. Já chegaram de Xangai, como é que foi? Porque foi realmente muito legal o programa, enfim, muito bom. A gente pegou o trem bala de lá, que passa por baixo de todos os oceanos e chega aqui e veio rapidinho. Cara, o pior que eu fui pra Xangai já são 24 horas de voo, né, você tem que fazer 12 até a Europa, mais 12 até a Xangai, é desesperador, você chega lá, parece que foi realmente pra outro planeta, né, é uma ressaca de jet lag, impressionante. A gente já teve um colega que viajou pra China, um ou dois anos atrás, e ele fez... Cortou. Tem várias rotas, na verdade, André, não sei se você já teve essa curiosidade, eu fui por Paris, mas é uma experiência bizarra, porque você fica umas 5, 6 horas ali em Paris e aí você já tá meio zureta das primeiras 12 horas, aí você pega mais 12 pra chegar em Xangai, é uma loucura completa. Aí você pode ir pela Emirates, por Dubai também, que é outra pancada, porque são 15 horas, se bem que é um voo interessante, porque você cruza o deserto do Xangai, aí você cruza o deserto do Saara, né, não sei se você já fez essa viagem. Não, não, nunca fui pra lá. Puta, fantástico, só que aí você tem 15 até Dubai, você vê as areias do deserto, tudo vermelho, é uma vista incrível, né, do avião, por isso que eu pareço. Só que você chega em Dubai, aí você tem mais uma pernada de 10, 12 horas pra Xangai, também não resolve muito a vida. Você pode ir pela África do Sul também, é um voo muito comum. Você pega 9 horas até Johannesburgo e aí mais uma pedrada de 12 horas, enfim. Então por isso que você tá cansado, porque de domingo até aqui você fez todo esse trajeto. Exato, foi o tempo exato de eu ter conseguido chegar aqui, cara, na verdade, assim. E ainda, só pra completar a loucura, você pode ir também por Los Angeles, que dá 12 horas até Los Angeles, mais umas 14 até Xangai, e você pode ir também pela Nova Zelândia e pela Austrália. Você vai em Chile, né, sem querer ficar aqui viajando enquanto o Atucho não volta, você faz 12 horas, você pode fazer até Santiago duas, mais 12 até Nova Zelândia, e Nova Zelândia eles conectam com Xangai. Então todas as rotas possíveis pra chegar em Xangai estão aí. Você já me desestimulou de ir, viu? Não, cara, eu te digo que é... Viajar pra Ásia é uma experiência fascinante, mas é... Atúd, a gente converteu isso aqui numa conversa turística aqui. Qualquer coisa vocês se entrevistam aí, porque eu já caí duas vezes aqui. É o seguinte, a gente tava aqui, Paulo, antes de você chegar, falando das maravilhas da tecnologia, né? Como é que a gente pode, sem concessão de TV, sem um canal de televisão, de repente juntar as pessoas e fazer uma transmissão que entra na casa das pessoas. Aí a gente esbarra no essencial, que é a conexão de internet, algumas vezes, né? Mas ainda bem que quando começa, na verdade, pode funcionar com as pessoas que já estão conectadas. Gente, mas enfim, eu ouvia vocês falando, Conexão Xangai foi um programa muito legal, a gente vai estar transmitindo todas as semanas aqui. O tema dessa nossa entrevista de hoje é sobre a... Na verdade, a decadência e o declínio da economia brasileira. E vocês oferecem um curso também. Então vamos continuar. A gente oferece um curso. Então eu e o Paulo, a gente lançou na semana passada esse curso, a gente fez um pré-lançamento, né? Esse curso, ele nasceu do lançamento do nosso livro, né? A gente organizou uma campanha, uma vaquinha em virtual, para a gente poder imprimir esse livro, O Brasil, Uma Economia Que Não Aprende. E a gente, durante a campanha, né? O pessoal pediu, falou, por que vocês não estruturam um curso em cima disso? Então uma das recompensas da campanha foi fazer o curso. E aí eu e o Paulo, então, a gente tinha a tarefa, né? De montar o curso. A gente ficou seis, sete meses montando esse curso com todo o carinho, com todo o cuidado, para justamente poder traduzir aquilo que a gente estudou tão profundamente para pensar o livro. Mas o livro é uma vitrine muito limitada, né? De tudo aquilo que a gente estuda. Então a gente entendeu que o curso, por ser falado e ser uma outra mídia, né? De transmissão de conhecimento, a gente conseguiria ir além. Então a gente organizou esse curso, a gente lançou na semana passada, ele tem o mesmo nome, né? Brasil, Uma Economia Que Não Aprende. E são aí 20 horas de aula que eu e o Paulo organizamos. Dá para cansar de ouvir a nossa voz. E a gente trouxe muita coisa, muito material. Então a ideia é que, além das aulas, né? São aulas ali de 20 minutos, meia hora, para encaixar bem na rotina das pessoas. Quem fizer o curso consiga se aprofundar na literatura de uma maneira mais autônoma. E consiga ler e confrontar o discurso, né? Que está muito colocado, principalmente sendo o Brasil uma economia periférica, mas de forte potencial produtivo, mas com uma elite bastante retrógrada em termos tecnológicos, e mesmo em termos, vamos dizer, capitalistas, né? A gente, então, tentou montar esse curso para prover as pessoas de um argumento, de uma capacidade de argumentação e de entendimento da realidade, que não caia na via fácil, né? Da ideia de o Brasil Agrário, que agora voltou nessa semana com o presidente do IPE, e oferecer a vocês essa capacidade de aprofundar na literatura. Bom, espero que tenha acabado a sabotagem. Pode ser alguma coisa que se... De repente, já nessa guerra tecnológica dos Estados Unidos. Mas o que eu queria perguntar para vocês era exatamente o seguinte. Qual foi o ponto mais alto do Brasil em participação no PIB global? Para a gente começar a entender de quando vem o declínio brasileiro e por quê. Tem várias maneiras de você medir isso. Eu gosto de uma medida que é a porcentagem do PIB brasileiro em relação ao PIB americano. E esse ápice que a gente atingiu, por incrível que pareça, foi no 70, no final dos 70, quando a renda per capita brasileira chegou, se não me falha a memória, André, ia tu achar uns 25% da renda per capita americana. Ali, obviamente, a gente cresceu na fase desenvolvimentista dos 30 aos 80, a gente cresceu muito. A gente estava entre as três economias que mais cresceram. Hoje, para se ter ideia, a porcentagem do PIB per capita brasileiro em relação ao americano é mais ou menos 20%. Os Estados Unidos têm 50 mil dólares, a gente está com 10 mil dólares. E a que vocês atribuem esse declínio? Tudo bem, a gente teve a crise da dívida nos 80, década perdida, mas isso poderia ter sido sanado depois disso. Por que o Brasil não reencontrou um caminho de, pelo menos, crescer na média mundial? A minha visão rápida, e eu já passo para o André, é que nos anos 90 a gente pegou uma curva errada. A gente foi para uma curva liberal, neoliberal. Então, a resposta que a gente deu à grande crise da dívida, à hiperinflação dos anos 80, foi uma resposta muito liberal. Tipo a Argentina. Eu acho que a Argentina é um caso brasileiro piorado. Então, ao invés de a gente se debruçar sobre os erros que a gente cometeu, e claro, longe de dizer que os anos 70 e os 80, foi uma capotagem completa, mas nos anos 70 a gente teve problema de aumento de desigualdade, a nossa indústria não conseguiu se sofisticar tanto, mas ao invés de a gente aprender com os erros, a gente meio que adotou uma atitude meio negacionista. Tem uma frase famosa do Gustavo Franco que é a gente precisa desfazer 50 anos de estupidez. E era um pouco a atitude do Pedro Malan de negar tudo o que foi feito. Enquanto que a Ásia, a China, a Coreia do Sul, o Taiwan, esses países seguiram numa rota de desenvolvimentismo mais pragmático. Então, eu acho que ali com a FHC a gente inaugurou, a gente controlou a inflação, mas isso está muito longe de ser o suficiente para um país se desenvolver. Então, a gente pegou uma curva meio tórmula, teve uma janela na era Lula e Dilma, em que a gente recuperou um pouco essas ideias, mas foi breve. E depois, com toda a sabotagem, os ataques à Dilma e até mesmo os erros que ela cometeu, a gente caiu de novo na vala com o mundo liberalismo tosco dos 90 e estamos aí nessa situação dramática, né, André? É, eu adicionaria algo que frequentemente é esquecido, que para a gente poder estabilizar a economia nos anos 90, o custo disso foi muito elevado. Então, o problema ali... Voltei, gente, agora estou para o que vocês estão me ouvindo, né? Boa, plano B, plano B. Eu não vou tentar mais fazer pelo computador, porque já caiu três vezes agora ficando no celular, a gente vai conseguir segurar. Vamos ouvir o André, então, sobre isso que você falava, sobre exatamente esse ponto da resposta liberal ter sido uma resposta equivocada. É, então, a gente nos anos 90, então, para justamente poder corrigir todos os desequilíbrios que acumularam essa partida... Eu não estou escutando o André, você está escutando, Paulo? Estou, estou escutando, estou escutando. Então, continua, então continua que as pessoas vão estar escutando, por favor. Tá. Então, nos anos 90, para a gente poder corrigir os desequilíbrios que levaram à década perdida dos anos 80, a gente fez uma estabilização que foi muito proveitosa em termos de controlar preço, mas o custo disso foi muito elevado em termos de perder muitas competências tecnológicas, perder muita capacidade produtiva, e, principalmente, fazer com que a economia começasse a funcionar num esquema de baixíssimo nível de emprego de alta qualidade, então, uma perda de formalização terrível, aumento gritante de empregos em serviços de baixo conteúdo tecnológico. O próprio, o Postman tem um livro em que ele mostra que a atividade que mais cresceu nos anos 90 foi a atividade de empregada doméstica, porque você tem ali a vazão de contingentes enormes de mão de obra que vieram de uma década, em que as empresas começaram a enxugar o emprego, e o resultado foi essa economia, que o Paulo muito bem chamou de economia CCC, que é uma economia de alto crédito focada em atividades de baixíssimo conteúdo agregado e com uma perda de industrialização tremenda ao longo dos anos. É, economia da 25 de março, uma economia da padoca. O que era o CCC, Paulo, que significava? Crédito, commodities e consumo. Consumo, é isso. Agora, vocês não identificaram, por exemplo, o Brasil teve um período recente de muito crescimento, principalmente o final do governo Lula, segundo o mandato, ali não havia uma... ou pelo menos o embrião de uma possível reindustrialização, se você imaginasse, o Brasil caminhava para produzir, sei lá, 3 milhões de automóveis, estava atraindo grandes investimentos de montadoras, tinha o próprio projeto de usar o pré-sal, como o caminho para uma industrialização, indústria naval, será que ali não estava, na verdade, traçado também um caminho de reencontro com o desenvolvimento? Eu acho que a gente estava bem engatilhado, sim, ali naquela fase. Lembra que a produção industrial brasileira de 2002, final de 2002 até 2008, aumentou 25%. Foi a única janela de reindustrialização que a gente teve durante todo o período que vai dos 90 até agora. Então, houve ali realmente um suspiro, ou até um movimento um pouco mais consistente de retomar a política industrial também. A gente tem três pacotes de política industrial bastante interessantes. Então, a gente estava bem engatilhado, mas acho que a gente cometeu, o governo Lula cometeu alguns equívocos também. O primeiro dele foi deixar a moeda sobrevalorizar de novo. E claro que não é trivial segurar uma apreciação cambial como aquela que a gente viu, especialmente por conta da bolha de commodities. Mas quando o câmbio voltou para 1,50, a gente revisitou um pouco a era FHC, do ponto de vista cambial. Então, muitas das indústrias começaram a virar maquilas de novo, a importar e assim por diante. Acho que o crédito também acabou se expandindo demais. A gente fez muita alavancagem de crédito, que depois acabou cobrando a conta. E, enfim, a gente estabilizou. Mas depois vem a crise da Dilma e tal. A gente pode falar mais. Mas eu queria ouvir o André sobre isso também, se possível. Vou passar para o André também, mas eu só queria... Porque você falou essa questão do câmbio, do ex-presidente Lula deixar o câmbio apreciar naquele período. Eu lembro que tinha muita gente criticando. E quando a Dilma chega ao poder, ela tenta fazer uma desvalorização cambial. E aí eu queria perguntar para vocês se aquele não era o caminho adequado, então. Então, eu acho que a tentativa da Dilma, ela foi um arranjo bastante complexo, que era arriscado, mas se desse certo, tinha tudo para fazer a gente superar a crise que já vinha acontecendo, principalmente, depois dos anos 2010, mais ou menos de 2010, 2011, em que você já vê que a produtividade da indústria já está caindo. Exatamente por esse ponto que o Paulo está colocando, da apreciação cambial de longo prazo. Então, não é meramente uma apreciação cambial ali pontual. Então, o que a Dilma faz? Ela tenta mudar todos os preços da economia, reduzindo o juros, para pressionar também uma desvalorização cambial. Só que ela vai fazer um ajuste fiscal, pontuado aonde? No investimento público. Ela dá uma porrada muito grande no investimento público, se não me engano, em 2012. E aí você reduz todas as variáveis de custo, controla o preço de energia elétrica, consegue segurar o preço do petróleo. Você segura a variável de custo, mas você acaba cortando o elemento importante de demanda. Por quê? Qual que era a ideia? E aí, para mim, esse é o principal equívoco do governo Dilma. É acreditar na história, que é típica da ortodoxia, de que se você reduzir custo, o empresariado sai gastando e sai investindo loucamente. Ou que se você tirar o Estado, que se você tirar o Estado, a iniciativa privada investe, que também não aconteceu. E aí ela acabou mexendo em instituições fiscais, que eu nunca me esqueço, Delphine Neto, que estava apoiando, até certo ponto ali, as medidas, ele, de repente, ele chegou, ele escreveu uma coluna lá, acho que foi no Valor, ele falou assim, por que mexer no fiscal? É tudo que o outro lado precisa para deslegitimar aquilo que está tentando, que está se tentando fazer. E aí eu acho que foi nesse momento do desajuste fiscal que a gente formou a base para a crítica e toda a dificuldade que o governo Dilma veio a ter depois. E que levou a esses problemas que a gente está vendo hoje com montadoras, que tem a ver com a estrutura da economia brasileira, herdada lá dos anos 90, a presença de multinacionais que ampliou demais ali ao longo dos anos 90. E você teve que fazer uma política industrial focada em indústrias e empresas cujo centro de decisão não estava no país. O foco delas não era desenvolver o país. Semana passada o Paulo publicou um artigo no blog dele falando assim, não tem nenhum país que se desenvolveu com multinacionais, porque o foco delas não é desenvolver as nações onde elas têm subsidiárias, mas desenvolver as suas matrizes. Muito bem colocado. Sobre essa questão que você mencionou de oferecer os incentivos ao setor privado, a Dilma fez autocrítica já em relação a essa questão da desoneração da folha de pagamento, mas quando o Paulo menciona também retirar o Estado, o discurso do Mantega quando ele foi ministro era sempre na linha de que o Estado vem na frente para depois fazer despertar o espírito animal dos empresários, dos investidores. E eu queria só acrescentar na verdade que o segundo governo dela também foi marcado por um ambiente de sabotagem política, o Eduardo Cunha está falando em golpe, está lançando livro, enfim, tem todo um contexto... Mas deixa eu... Eu só queria complementar um negocinho só ainda para a gente concluir essa discussão da Dilma, que a injustiça seja feita... A Dilma recebeu um país que vinha crescendo, que vinha a partir de toda aquela trajetória de transferência de renda, de pleno emprego, que realmente teve muitos avanços, mas teve um lado da dificuldade também, especialmente a inflação de serviços. Então, a situação dela era um pouco mais difícil, porque era um país que já tinha... O Brasil já vinha com um déficit externo grande, quase 100 bilhões de dólares de déficit externo em conta corrente, e com a inflação de serviços correndo a 8% ao ano. Então, a gente costuma brincar em macroeconomia que para todo problema que você resolve na macroeconomia, necessariamente você cria outro problema. Essa é a lei geral dos problemas. Outros, né? Ou vários. Outros. Então, a situação dela com a inflação estava muito delicada. Por exemplo, hoje a inflação de serviços corre a 1,5% ao ano. Na fase Dilma era 8,5%, porque a economia estava no pleno emprego. Então, quando você faz uma desvalorização cambial num contexto de inflação de serviços de 8,5%, a situação inflacionária realmente é limite. Então, isso trouxe mais dificuldades para ela, que depois ela tentou combater dessas maneiras que a gente estava explicando. Mas eu só queria pontuar essa questão aí também da inflação que era muito distinta naquela época do que é hoje. Não, tranquilo. Eu queria trazer um ponto que eu sei que vocês dois defendem a reindustrialização do Brasil e eu sei que vocês dialogam também com o Bresser Pereira, que é do nosso conselho, e ele também defende um Brasil, quer dizer, com uma moeda mais desvalorizada justamente para possibilitar a reindustrialização. Hoje o dólar está batendo R$5,50 até. E por que que isso não provoca uma reindustrialização? Por que que o Brasil não substitui importações por produtos nacionais mesmo com estímulo cambial? Tá, então eu colocaria que o câmbio, na teoria do novo desenvolvimentismo, primeiro salienta bastante o câmbio, não porque ele pode salvar tudo, porque isso é inclusive algo que recorrentemente aparece. Então o pessoal está falando desvalorizou o câmbio, pronto, agora a economia vai sair andando. Não, o câmbio, primeiro, ele tem um caráter, uma natureza preventiva, é para você evitar a desindustrialização garantindo a rentabilidade dos setores que são mais sofisticados, que estão mais próximos daquilo que a gente conhece por liga mundial da produção, então aqueles que estão na fronteira tecnológica. Depois de 30 anos com essa tendência de apreciação cambial, pegar os anos 90 e 2000, você tem uma apreciação cambial sistemática, então isso que é importante, é uma tendência à apreciação. Depois disso, de 20 anos, o que acontece? As empresas nacionais começam a substituir insumos nacionais, setores inteiros da economia que desaparecem, porque você está com a China. Viram maquilas também. Viram maquilas, então aumenta muito a dependência de importações. Aí vem, depois de, como a gente brinca, 20 anos comendo junk food, não é fazer uma semana de uma dieta restritiva, que é a depreciação cambial, que vai fazer com que você se torne usar em Bolt, e saia correndo loucamente. Então, o resultado qual que é? Você ficou 20 anos aumentando a dependência das importações por meio de desindustrialização, e aí, quando você tem a depreciação cambial, o resultado que antes reduzia custo, por exemplo, diminuindo o custo do salário, diminuindo o custo de insumos produtivos relativamente ao exterior, agora aumenta muito o custo, porque, exatamente pelo aumento da dependência com relação a importações. E aí, nesse sentido, o resultado que você tem é uma dificuldade, uma contração das margens de lucro, e fica mais difícil para as empresas operarem. Eu acho que isso vale, essa explicação do André é muito boa, Paulo, vale para a empresa brasileira, porque o cara fala, não, peraí, eu vou ser industrial, mas será que esse câmbio vai durar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos? E vale para as multinacionais também, então a gente teve a saída da Ford, 3M, vários exemplos, você acha que o governo brasileiro nem se declarar se não, agora vamos ter uma política de desenvolvimento de longo prazo, é difícil, você convencer o agente privado a investir num país como um país. Muito, muito, agora, por incrível que pareça, olhando da ótica conjuntural, esta desvalorização cambial que a gente está vendo, que começou por conta da pandemia, ela já provoca efeitos na indústria brasileira, se vocês olharem os dados de produção industrial, é impressionante, porque a indústria é o único setor que recuperou o nível pré-pandemia, por incrível que pareça, se existe um V na indústria, enquanto os serviços estão na lona, o setor de serviços sequer chegou ao nível pré-pandemia, ele está 5% abaixo ainda, o setor industrial já está no pico de produção de praticamente dois anos, então, apesar de todos os pesares, e você conversa com muitos industriais, eles falam isso, a gente está retomando produção industrial em plena pandemia, pela via da substituição de importações, claro que ainda muito longe, a gente está com a produção industrial ainda quase 15, 20% abaixo da era Dilma, que é muito ruim se a gente avaliar que já se passaram sete anos, mas para o ano de 2020 e 2021, por incrível que pareça, as perspectivas da indústria, por conta da desvalorização cambial, são muito melhores do que do setor de serviços. Ou seja, então o câmbio não salva, mas ajuda muito, né? Ajuda, Ele está ajudando, eu diria que se não fosse essa, tanto o corte de juros que o Banco Central fez, que a gente já falou aqui, que está criando uma onda no mercado imobiliário e de construção civil brasileira, quanto a desvalorização cambial, estão sendo, vamos dizer assim, atenuantes e importantes da pandemia para a economia brasileira. É, o meu ponto, é só colocar isso para as pessoas não acharem que o câmbio resolve tudo, porque não é isso que a própria abordagem prega, ao contrário, ele é apenas uma variável que pode amortecer e pode também gerar estímulo a setores que puxam a nossa inovação, que puxam e mantém a densidade da indústria, mantém os setores ali funcionando. Acho que cortou novamente. Cortou, mas e aí, uma outra questão que o Arthur estava fazendo, que eu acho que é importante a gente abordar, que é a parte do investimento, que é a parte mais delicada da economia, né, André? A gente fala muito disso lá no nosso curso, para quem não viu, ainda tem aqui o link aqui embaixo do curso e do livro, o setor privado, especialmente em situação de crise, ele fica acuado, daí a importância do Estado liderar o processo, que é justamente a ideia keynesiana fundamental lá da crise de 29, que quando o setor privado está com medo, a última coisa que ele vai fazer é investir, imagina que os empresários vão decidir investir agora, eles não têm nenhuma garantia, nenhum horizonte de, vamos dizer assim, de segurança sobre o retorno do investimento deles no futuro. E quem pode criar o futuro, entre aspas, é o Estado. O Estado, ele é um criador de futuro, no sentido de que ele pode colocar encomendas públicas, ele pode garantir que ele vai fazer investimento para deixar o nível de atividade funcionando, que é muito do que acontece na China, né? Na China, o Estado é uma espécie de criador de futuro. na China, a gente estava falando aqui sobre o investimento que você perguntou, né? E eu argumentava que o Estado é quem pode ajudar a iniciativa privada nesse momento de extrema incerteza, de medo. O setor privado está morrendo de medo, na verdade, né? Eu ia perguntar para vocês qual vocês acham que deve ser a taxa de câmbio de equilíbrio na economia brasileira, né? Porque, por exemplo, quando começou, antes da eleição presidencial, por exemplo, os bolsonaristas diziam que se o Haddad ganhasse, o câmbio iria a R$ 5,00, está a R$ 5,50 com eles. Recentemente, o Paulo Guedes disse que é melhor o Brasil com uma taxa de juros baixa e uma moeda desvalorizada do que com um câmbio mais forte. Então, o que vocês acham que deve ser uma taxa de câmbio ideal para a economia brasileira no contexto atual? A minha é R$ 6,00. A minha, acho que é em torno dessa aqui, pelo que o núcleo do novo desenvolvimentismo vem calculando, O professor Nelson Marconi está ali em torno de, se eu não me engano, R$ 5,40, R$ 5,50. Eu não lembro, eles atualizaram recentemente, mas eu não cheguei a ver. Mas está em torno desse valor agora que a gente está vivendo. Eu queria falar um pouco sobre isso, até, se vocês me permitirem, em dois, três minutos, porque eu fiz tese de doutorado sobre esse assunto. Então, existem várias metodologias para se calcular um câmbio de equilíbrio, um câmbio de equilíbrio que neutralize a situação da indústria para ela poder competir. Então, não é um negócio que você faz de orelhada. Isso. E, a meu ver, a taxa de câmbio é determinada pela riqueza relativa do país. Não existe outra maneira de atingir uma taxa de câmbio mais apreciada, mais valorizada, que faça com que o poder de compra das pessoas aumentem. Então, um país como os Estados Unidos, que tem 50 mil dólares de renda per capita, ou a Noruega, que tem 60 mil, ou a Suécia, que tem 60 mil, eles terão uma taxa de câmbio muito mais valorizada do que a brasileira, terão salários muito maiores porque eles são mais desenvolvidos, porque eles têm uma indústria mais high-tech e assim por diante. Então, o câmbio que o Brasil pode ter não é qualquer um. O único câmbio que o Brasil pode ter é entre 5,5 e 6 reais. Hoje, qualquer coisa fora disso vai atrapalhar a economia, porque vai trazer crise externa, vai trazer déficit externo, vai criar uma ilusão de riqueza que não existe. Então, esse negócio realmente é batata. O câmbio aqui é 5,5 e 6 reais. Você tocou num ponto bom ao falar nessa questão de ilusão de riqueza. Esse câmbio 5,5... Deixa eu só adicionar um ponto que o Paulo colocou que é importante que as pessoas às vezes esquecem, é que o câmbio não se trata apenas do nível, ele tem que chegar lá e ficar ali. Porque é outra coisa que atrapalha muito o exportador e a gente não pode esquecer que o exportador é o nosso cartão de visitas do nosso sistema produtivo, é onde a gente vai concorrer com os melhores do mundo, é onde a gente vai... De manufatura, né? De manufatura, que a gente vai melhorar a nossa capacidade industrial, de gerar inovações. Então, se você deixa o câmbio volatilizar demais, isso também atrapalha o cálculo do exportador e dificulta para ele. Então, não é apenas o nível, mas também a estabilidade. Não, muito legal. E aí, eu queria entrar num ponto, quer dizer, o Paulo usou a expressão ilusão de riqueza, né? Para a classe média brasileira, que adorava, que agora nem está podendo viajar, ir para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, etc, e tal, uma péssima notícia, quer dizer, dá uma sensação de que nós ficamos mais pobres. Como é que você convence a sociedade de que no médio e longo prazo uma taxa de câmbio desvalorizada é boa para as pessoas? Não, não é da sensação que a gente ficou mais pobre, a gente é pobre, a gente precisa encarar de frente isso, né? Porque justamente a ilusão de riqueza é aquela que no limite é uma ilusão de dívida, porque a pessoa vai para Miami, compra o vinho importado, mas o país está se endividando para ela fazer isso. Ela mesma pode usar o salário dela que ficou mais caro em dólar, mas o país como um todo não teria condições de fazer aquilo. Então o país está tomando dívida em dólar para que a pessoa possa ir para Miami. E lá na frente vem uma crise de desvalorização. Então reparem que sempre que há um ciclo de valorização cambial muito grande, vem depois um ciclo de desvalorização e cria essa volatilidade que o André falou. Então não adianta, o Brasil tem uma renda per capita de 10 mil dólares, a gente não pode se enganar, se iludir. Se o Brasil não subir para 20, 30, 40, 50 mil dólares, a gente nunca vai poder viajar para o exterior de maneira sustentada. É tão simples quanto isso. Eu vou complementar isso, porque se eu entendi a tua pergunta, o que você está dizendo é o seguinte, olha, como que a gente mobiliza, cria uma coalizão que apoie você fazer uma desvalorização cambial com a subsequente perda de valor do salário real. Então você vai perder poder aquisitivo para poder fazer isso, porque como a gente importa muitas coisas, o salário acaba tendo um poder de compra menor. O nosso argumento é o seguinte, se você não faz isso, a qualidade dos empregos, como o Paulo colocou e a gente está dizendo, a qualidade dos empregos no futuro vai ser muito pior. O resultado é, você pode ter um ganho de salário agora, por meio de uma apreciação cambial, a questão é que você não garante que esse emprego vai durar. Então o teu salário também pode ter vida curta, porque o resultado pode ser uma perda maior de industrialização, de perda de indústria, e o resultado vai ser a uberização, você ir para o setor de serviços, onde a sua renda inevitavelmente vai acabar sendo menor. Agora, não necessariamente, Atush, isso é muito importante a gente colocar, uma desvalorização cambial precisa levar a uma redução do salário real, porque se houver uma política fiscal que tribute mais os ricos e aumente o acesso das infraestruturas, pensando todos os bens públicos, o resultado é que você oferece às famílias um conteúdo na forma de bens públicos que amortece essa queda do salário real. Por isso que a gente prega que não dá para você fazer uma medida isolada. Se você foi lá, fez a reforma tributária, tudo bem, vai ajudar uma parte, agora é o conserto das coisas que gera o resultado combinado que faz com que as famílias não percam renda. Por isso que a ideia de um plano, de um projeto, ela é importante para fazer essa mudança. O Agnal está dizendo aqui, não se esqueçam que existem pequenos empresários que comercializam produtos importados, não se trata só da classe média que deseja viajar. Dado o grau, vamos dizer assim, de internacionalização da economia brasileira, como é que seria feita uma transição dessas para uma taxa de câmbio permanentemente mais desvalorizada? Eu acho que a gente já fez, por incrível que pareça, a gente está já operando há praticamente um ano com uma taxa de câmbio na casa dos R$5,50. Custou, isso é custoso, você vê que a inflação no ano passado acabou indo para o nível de 4,5%, porque muito por conta dessa desvalorização cambial e também alta de preços de commodities lá fora. Agora, o que a gente deveria fazer é evitar que ela se aprecie. E o caminho para fazer isso é simples, é só comprar reservas. É quase besta isso, é como a China faz, a China acumulou R$4 trilhões de dólares de reservas cambiais porque ela passou 30 anos comprando o dólar para não deixar a taxa de câmbio dela se apreciar. Então, bastaria o Banco Central tentar evitar a apreciação comprando reservas, o que nos coloca numa posição mais robusta para nos defender de um ataque especulativo no futuro. Porque se a gente vai para 400 bi, 500 bi, 600 bi de reserva, a gente vira uma China. A Índia segue um pouco esse modelo, então eu diria que o mais difícil a gente já fez agora, mas conhecendo o Brasil como a gente conhece, André, o que vai acontecer daqui a um ano ou dois? O câmbio vai voltar para quatro. É, vai ter pressão para isso, até para as pessoas voltarem a viajar e comemorar, aquela coisa toda. A Fabiana está dizendo que a economia boa é aquela que exporta em detrimento do desenvolvimento da população e aumento da qualidade de vida. Vamos voltar aos anos 90 onde produzimos para exportar? Queria que vocês respondessem essa pergunta da Fabiana. É, ao contrário, porque a economia que veio dos anos 90 é a economia que vende cereais para poder garantir que, como o Paulo Guedes colocou, para a empregada doméstica poder ir para a Disney. E o nosso modelo é exatamente o contrário disso, é você poder exportar coisas caras para que as pessoas de baixa renda que vão ter uma melhoria de renda consigam usufruir também dos confortos da vida que hoje é apenas, vamos dizer, para o camarote da sociedade. se você faz uma economia em que você tem que vender coisas baratas para poder comprar coisas caras é o que o Paulo está colocando, isso não se sustenta. Ou você faz um enorme endividamento externo e aí a gente já tem a história de 60 anos ou mais de economia brasileira pré, anos 90, anos 2000, na verdade, para nos ensinar, ou você muda a estrutura produtiva para vender coisas caras, que é exatamente o argumento do nosso livro, é o que a gente estuda no curso. Como que a gente faz para que o Brasil pare de pegar dinheiro externo? Pare para pensar, a gente pegou dinheiro para fazer política assistencial, a gente foi pegar dinheiro lá em banco estrangeiro para poder fazer política assistencial. É radicalmente outra economia que a gente está defendendo. É a economia que a gente caminha com as próprias pernas para poder justamente oferecer à sociedade um padrão de vida superior. Mas essa pergunta, na verdade, ela foi maravilhosa, porque há uma ideia de que quando você exporta não sobra para a gente. Ou seja, a ideia de que em vez de você usar aqui, você manda para fora e que isso é uma coisa ruim. É como se tivesse uma coisa nossa que a gente deveria usar e ao invés de a gente usar, a gente dá lá para fora e portanto as pessoas aqui passam carência em relação a isso. E é exatamente o contrário. Porque quando a gente exporta, isso é sinal de que o que a gente está produzindo tem valor no mundo, que o mundo compra as nossas coisas. E quando o mundo compra as nossas coisas, a gente gera emprego aqui dentro. Os grandes países do mundo ricos são aqueles capazes de abastecer o mercado mundial. Eu diria mais, eu diria que não há enriquecimento da população sem exportações, porque as exportações são a prova de que a gente tem boas empresas, bons produtos, boas tecnologias e bons empregos. Se você pegar todos os nórdicos, o Japão, a Coreia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, são todos os países que vivem de abastecer o mercado mundial. E claro, ao fazer isso, eles também têm o quê? Salários enormes, oportunidades de emprego enormes e a população tem uma vida muito melhor. Então essa ideia de que a gente tem que se fechar, se proteger e produzir só para nós e não deixar ninguém pegar o que é nosso, a meu ver é errada, é o contrário. A gente tem que mostrar a nossa qualidade para o mundo, o nosso futebol para o mundo e o mundo vai nos remunerar. E aí sim a gente vai ter bons empregos e bons salários, e principalmente manufaturas, não vale só commodities. Deixa eu complementar, porque algumas pessoas têm a impressão de que houve uma divisão internacional do trabalho, a indústria toda foi para a Ásia, esse processo é irreversível e mesmo que o Brasil se torne mais competitivo, ele não vai ter condição de competir com os países asiáticos. Então isso não é necessariamente verdadeiro, né? Não. Ao contrário, eu acho que a pandemia, se ela revelou algo, foi a sensibilidade e a fragilidade dessas redes internacionais de comércio quando você tem uma crise sistêmica. Então, quando a gente volta em 2008, por que 2008 é um divisor de águas? Porque ninguém imaginou dentro da literatura ali, vamos dizer, da fantasia da inovação financeira, que algo daquele tamanho pudesse acontecer, a ponto de a GM ter que virar banco para ela poder ser salva pelo governo Obama. Tamanho foi a profundidade da crise, as pessoas se esquecem disso. E o que a gente tem agora com a pandemia é outro fenômeno sistêmico em que os mercados não resolvem e aí, novamente, quem você tem que chamar para resolver? O Estado. Então eu acho que o primeiro efeito que a pandemia revelou foi essas cadeias globais de valor que você resumiu com divisão internacional do trabalho, elas são muito sensíveis. O resultado qual foi? Uma renacionalização de vários setores, em particular, setores da saúde, e eu acho que isso vai se transmitir também para outros setores. Então a gente tem uma janela de oportunidade fenomenal, a despeito, com toda a nossa sensibilidade para o drama social, sanitário, que nos acomete, mas há uma janela de oportunidade que, infelizmente, na nossa visão, esse governo não tem competência para aproveitar. E aí a gente, a nossa dúvida é quanto tempo essa janela de oportunidade vai permanecer. Mas eu acho que sim, existe um espaço para a gente reindustrializar o país, sim. Bom, o Cláudio fala, creio que primeiro temos que agregar valor ao que produzimos, gerar tecnologia e depois exportar. Criamos uma massa consumidora que garanta investimentos. Eu acho que esse comentário se soma ao do Marcelo que fala assim, para iniciar uma política econômica séria de catch-up, não seria necessário o mercado interno para poder consumir? Porque quando a gente fala em câmbio desvalorizado, as pessoas também pensam muito em arrocho salarial, em salário muito deprimido. E isso pode contradizer a ideia de um mercado interno forte. Queria que vocês falassem sobre isso. Já, inclusive, engatando no que vocês estavam falando há pouco sobre a indústria, a indústria vai muito bem obrigada na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa ideia de que há uma desindustrialização do Ocidente, não é verdade. É claro que os asiáticos e os chineses são muito duros na queda, na concorrência, mas lembre-se que a segunda maior indústria do mundo ainda é os Estados Unidos com 2 trilhões de dólares de produção. O Reino Unido, França, são grandes potências industriais. Todos os nórdicos são hiperindustrializados. A Suíça tem a maior produção industrial per capita do mundo. Então, quem não tem indústria é a África e a América Latina. Por isso que a África e a América Latina são pobres. Então, existe sim espaço e o Brasil tem grandes potencialidades para retomar a indústria, para se reindustrializar. Claro, escolhendo nichos, agronegócios, setor de saúde, de saúde, como disse o André, pensa no SUS, cadeia do óleo e gás, que a gente tem um potencial enorme, muito conhecimento, indústria da defesa. Então, tem nichos que a gente bate os asiáticos, a gente consegue bater se tiver uma política de câmbio competitivo, de juros mais baixos, etc e tal. Agora, a gente tem outra grande vantagem que é o mercado interno. Então, o mercado interno brasileiro deve ser uma catapulta para a gente desenvolver tecnologia, desenvolver escala para conquistar o mundo. Não existe uma competição entre mercado interno e externo. Ao contrário, existe uma complementariedade. Quanto mais robusto for o nosso mercado interno e mais escala a gente tiver, mais fortes estarão as empresas brasileiras para competir no mercado mundial. Então, não é... E vou completar, só complementar, que além do mercado interno, a gente tem um mercado regional subutilizado que é fenomenal. E que, novamente, a falta de uma política regional nos últimos governos, ela faz toda a falta. O Mercosul, você constituir acordos aqui entre os países e que a gente também subaproveita. Mas pode continuar, só queria salientar. Desculpa, aqui peço desculpas mais uma vez, porque a conexão cai quatro, cinco, seis vezes, está chovendo aqui fora. Enfim, a gente tem essa... Tudo bem, sim. Mas acho que está sendo muito bom que vocês estão segurando muito bem esse debate aqui. Então, vamos lá. Você falou, olha, que não houve desindustrialização tão relevante assim no Ocidente que o Brasil tem espaço para aproveitar essa janela. Agora, essa pergunta que está na tela sobre a questão da dívida, como é que vocês veem essa discussão? E também queria perguntar se na opinião de vocês o Brasil pode estar caminhando, dada a crise fiscal, para uma crise da dívida interna, dissolvência do Estado. Bom, o Paulo já apanhou bastante com isso, então deixa eu falar agora. Porque o pessoal... Mas eu quero falar também. Não, é óbvio, eu só vou na frente. Eu vou tomar as primeiras balas. Mas a gente, na verdade, a gente vem argumentando que o problema não é em si como a dívida é gerida. A gente acha que, na verdade, ela já é bastante regulada, existe um controle forte em cima dela. E, na minha visão, eu acho que é um desperdício de energia ficar focando as atenções na questão da dívida quando existem outros aspectos mais relevantes, como, por exemplo, racionalizar a forma como a política monetária funciona, que hoje onera fiscalmente o Estado de uma maneira indevida, que é algo que a gente vem discutindo já há bastante tempo. E um argumento que eu sempre coloco para o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida é que eu acho que o foco deles, na verdade, é a estatização do sistema bancário. Me parece que esse é o real problema deles e não em si a dívida. E aí eu acho que a pauta fica muito mais clara. E eu não acho que a gente está na direção de uma crise de dívida interna, porque, primeiro, a gente emite essa dívida toda em reais, segundo, a demanda por ela é bizarramente alta numa situação de crise como essa, para onde que os investidores correm? Para onde não há risco de insolvência, que é o Estado. Na pior calamidade do último século, a taxa de juros atingiu níveis mínimos. E eu estou falando da taxa de juros negociada pelo Tesouro, nem só aquela que o Banco Central controla. Então, não há falta de demanda por títulos da dívida pública e eu não vejo isso mudar no curto nem no médio prazo. Pois, André. Desculpa, Paulo, sei que você vai acrescentar sobre isso, mas quando você fala dessa taxa de juros, bom, eu cubro a economia há quase 30 anos e eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer. E você imaginava que o neto do Roberto Campos seria a pessoa que traria a taxa de juros para mínimas históricas? Para para pensar nisso. Pode ter sido o vírus também, mas enfim. Mas a questão é mas a questão do símbolo, entende, Atusha? Você ter uma figura como ele, que é uma figura austera, sendo a pessoa que mantém o juro a despeito de toda a pressão do mercado para subir, eu acho que é curioso, eu acho que você tem razão, é o vírus também, mas é também cinco anos de crise. Diga, Paulo. Não, eu queria dizer que em relação à auditoria da dívida, é evidente que talvez o maior problema brasileiro seja essa coisa da ciranda da dívida. O que é a ciranda da dívida? A gente praticava juros muito altos, que eram quase uma aberração em termos do nível, nos anos 90 era 40, chegou a 45%, o Atusha se lembra bem disso. Ainda na própria era Lula, se a gente pegar o Henrique Meirelles quando foi presidente do Banco Central, colocando a SELIC a 25%. Então quando a gente olha para trás agora, é bastante fácil dizer que a taxa de juros foi muito excessiva. Até o próprio André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real, tem dito isso. Ele falou, olha, o maior equívoco talvez que a gente tenha feito de política econômica no Brasil nos últimos 30 anos é ter deixado o juro num patamar tão elevado que trouxe também a apreciação cambial, a valorização do câmbio que a gente tem dito aqui. Agora, a meu ver, a maneira correta de criticar isso não é dizer que a dívida não tem transparência, que tem picaretagem lá, que ela tem que ser auditada. A meu ver, essa é uma via errada de crítica, porque a dívida tem transparência. O TCU audita, o Senado audita, a Instituição Fiscal Independente audita e tudo isso que eu contei, na verdade, é um escárnio mesmo, porque ele é feito às claras de maneira transparente, está aí para todo mundo ver, não está escondido, porque a auditoria da dívida vende o negócio como uma solução mágica, que você vai apagar um pedaço da dívida, que você vai poder reduzir a dívida. Isso é completamente inviável, porque vai se desestruturar o sistema de contratos brasileiros. Então, a meu ver, seria catastrófico fazer um negócio desse. Então, a auditoria da dívida acerta na intenção, mas ela erra completamente nos instrumentos e no tipo de crítica que ela faz. Por exemplo, os depósitos bancários não podem ser remunerados. É de uma infantilidade absurda essa crítica, porque remunerar os depósitos significa ter uma taxa de juros na economia. Se você decidir não remunerar o depósito, é equivalente a zerar a Selic. Então, são questões muito básicas de entendimento econômico que o pessoal da auditoria da dívida não tem, porque eles são contadores, eles são de outra seara. E daí que vem essa minha briga com eles, o Atuxo e o André. Porque eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam no debate. Eles fazem o foco certo de criticar a dívida, o juro alto, mas eles erram completamente o caminho de se fazer a crítica. Bom, mas é um tema para um outro debate. Eu queria trazer essa pergunta. Claro, é. Ela entrou aqui. Eu me empolgo. Eu me empolgo. Vou trazer do Claudenberg. Ele está dizendo como a diplomacia brasileira ou a falta dela prejudica a indústria nacional. Porque o Brasil realmente vinha nesse governo Bolsonaro com uma política de total alinhamento aos Estados Unidos. Isso não gerou benefícios para a economia nacional. E agora, talvez, se busque o maior pragmatismo. Mas como é que vocês veem a questão da política externa? Não, é um desastre completo. Eu acho que não tem outra palavra. Eu acho que desastre fica até um eufemismo. Fica muito fraco. Quando você tem uma diplomacia fraca, você não consegue defender a soberania do país. Então, você faz menos acordos comerciais. Quando você faz acordo comercial, você está numa posição subordinada. E o Brasil, se tem algo que a Lula fez para a gente de maneira inquestionável, foi colocar o Brasil como um grande ator internacional. Então, tanto no nível comercial, quanto no nível de direcionamento de capital, quanto na questão simbólica. e o que a gente fez desde o golpe de 2016 para cá é basicamente eliminar qualquer forma de soberania diplomática, eu uso esse termo de forma completamente não especializada, e que fez o Brasil perder muito do seu potencial de negociação, que culminou, para mim, o símbolo mais forte disso, foi a atuação do Brasil com relação à Índia, na questão das patentes agora da vacina. O Brasil assumiu uma posição, não é subordinada, é uma posição assim que eu jamais imaginava, depois de toda a experiência que o governo Lula trouxe para a gente em termos de diplomacia, o Estado brasileiro jamais se permitiria fazer o que o Brasil fez, e que gerou repercussão sobre a saúde da nossa população, no cenário de crise terrível. É, eu só queria acrescentar que, e acho que o Lula realmente foi um, foi o que a gente teve de melhor com o Celso Amorim, e com essa postura, criação do G20, tudo mais, mas especificamente em relação à pergunta aqui do Cláudio Bergneves, houve um papel essencial ali que o Lula começou a fazer de levar as empresas brasileiras, as indústrias brasileiras para o mundo, que é o que todos os países ricos fazem, me lembro sempre da história do nosso amigo Fausto Oliveira, que é o jornalista especializado em indústria, lá do canal Revolução Industrial, e ele sempre conta das viagens dele para a Alemanha. Na Alemanha, o governo todo mês pega os industriais alemães, põe no avião e roda o mundo com eles, que é o que eles chamam de German Inc., a corporação alemanha. Então, o governo tem isso como atividade normal, ele leva a frota de empresários alemães para o mundo todo, todo mês, todo mês. Isso é business as usual na Alemanha, levar as indústrias alemãs para o mundo, para fazer negócio na África, na Ásia, na América Latina, nos Estados Unidos. Isso é uma política de governo na Alemanha, algo que o Lula começou a fazer, mas que óbvio, a gente está muito longe disso. Agora, com esse Ministério das Alucinações Exteriores que a gente tem, esquece. E eu só adicionaria, só para não deixar o Claudenberg sem uma resposta, porque ele coloca a questão no contexto regional, eu acho que aí o problema é ainda mais dramático. Eu acho que é o desmantelamento completo de tudo aquilo que a gente vinha construindo, que vem desde frases, que começa com o Paulo Guedes durante a transição, confrontando uma jornalista da Argentina, como se ele estivesse fazendo política de Estado, a pior política de Estado que você pode imaginar, que é você agredir alguém da imprensa porque você disse que você vai mudar uma política comercial. Depois, você ter uma dificuldade de estabelecer um papel de mediador de tensões que o Brasil sempre teve, que o Lula foi fantástico nesse sentido, com toda a diplomacia brasileira. A gente perdeu esse papel de formar um mercado efetivamente grande aqui na região. Então, eu lá no meu canal, duas semanas atrás, eu trouxe o Pedro Silva Barros, que ele foi o responsável por abrir o escritório do IPEA lá em Caracas. Ele é um grande estudioso da Venezuela e da região. Ele fala, a gente tem um potencial de mercado aqui na América Latina subutilizado que é impressionante, mas tem a ver exatamente com a dificuldade das elites, da organização política e econômica desses países de fazer esses acordos e mantê-los ao longo do tempo. E isso eu acho que certamente, respondendo a pergunta do Claudenberg, e acho que isso sumiu do radar das nossas discussões. André, Paulo, olha só, esse comentário aqui da Cláudio Rivera está dizendo, país rico é industrializado, país pobre é uma grande fazenda. Eu acompanhei o debate de vocês no domingo e o Paulo falou uma coisa que eu achei bastante interessante quando ele falou que não gosta da expressão de que o Brasil é o celeiro do mundo. E eu queria perguntar, por que não se o Brasil de fato é o celeiro do mundo ou é um dos celeiros do mundo? Por que essa expressão é uma expressão ruim? Porque ela traz a ideia de que a gente não precisa fazer mais nada, que ao ser o celeiro do mundo a gente já fez o que a gente precisaria fazer, quase messiânico, a missão do Brasil é alimentar o mundo. E feito isso, pronto. Agora veja, se ser o celeiro do mundo resolvesse o nosso problema, a gente já deveria ser rico então. Porque é o que você falou, Tuxa, se a gente já é o celeiro do mundo, por que tanta pobreza, por que tanta desigualdade, por que o mercado de trabalho é tão devastado? Então, o celeiro do mundo é lindo, é legal, ótimo que a gente seja, só que falta fazer o resto. Estados Unidos também é um dos celeiros do mundo, a França também é um dos celeiros do mundo, a Ásia, a Rússia também é um dos celeiros do mundo. Agora, eles também são celeiros industriais, de tecnologia, de inovação, e aí que estão os bons empregos. O setor agrícola ocupa não mais do que 5% das economias ricas e gera não mais do que 1% ou 2% dos empregos. Então, no Brasil, essa ideia, no limite, ela é ruim, porque ela tira o outro lado, entendeu? Não, e até é interessante você falar isso, porque você falou desses países, mas mesmo um país, que é muito pequeno, que não é o celeiro do mundo, que é o Japão, eu já fui para o Japão, o Japão tem arroz para tudo quanto é lado, eles cuidam da segurança alimentar deles também. Então, eles... E a Holanda, e a Holanda, esqueci de falar da Holanda também, que está entre as 5 morres, produções agrícolas do mundo, imagina, a Holanda. É, é o foco na segurança alimentar. Então, Artemisia, aí eu acho que isso complementa essa questão, né? E o Brasil Plantation do presidente do IPEA? Quando o presidente do IPEA defende a ideia de que o Brasil deva apostar nas suas vantagens comparativas? Então, isso é... Essa fala do presidente do IPEA é um motivo pelo qual a gente diz que é uma má ideia ficar dizendo que o Brasil é o celeiro do mundo, porque atiça e reforça esse tipo de discurso de que o Brasil, ele se especializando em algo que o mercado mundial diz que a gente deve fazer, que a gente vai adquirir essa soberania produtiva, essa soberania econômica. E o resultado é exatamente o oposto, né? Se teve algo que também os últimos anos mostraram, é que quando você liberta as energias do agronegócio, o resultado ambiental é terrível. Então, você pode estar gerando um lucro concentrado, ali o centro-oeste, né? Vem crescendo de maneira muito intensa nas últimas décadas, mas qual que é o resultado para o meio ambiente, que é a riqueza das gerações futuras. Além disso, segundo ponto, o agronegócio, ele é muito mecanizado, ele usa muita tecnologia importada, usa muito ferramental, que não usa mão de obra. E o nosso problema, hoje, no Brasil, é empregar 30 milhões de pessoas que não estão fazendo o que elas podem fazer de melhor para o país. Porque o nosso sistema produtivo acaba, infelizmente, não gerando oportunidades de emprego, de bons empregos, né? Para essas pessoas. Então, esse foco, né? No serialismo, nessa ideia do celeiro do mundo, a gente acha uma péssima ideia pelos efeitos de política que ele gera. Legal. Acho que agora não vou cair mais, porque eu estou com duas conexões aqui. Eu estou no 3G no celular, por isso que eu estou meio de lado e eu vejo o comentário. aqui. A Áurea chegou como assinante, agradeço muito. E eu queria, na verdade, que vocês falassem um pouco do curso. Eu vou compartilhar aqui para quem tem interesse em economia, né? Que é um tema fascinante. Então, tem aqui, o Novo EAD, Brasil, uma economia que não aprende. Eu sei que vocês falaram um pouco, mas eu estava com aqueles problemas lá de conexão. E é um curso que a gente divulga, apoia e, inclusive, oferece desconto aos nossos assinantes. Quem tiver interesse, tem na descrição deste vídeo. As pessoas podem ir lá e depois tem que botar TV 247, tudo junto, minúsculo, para ter acesso a esse desconto. Fala do curso, por favor, Paulo e André. Esse drama que a gente trata no curso e que a gente trata no livro é o drama da nossa vida. Eu e o André, a gente estuda economia desde os anos 90. Eu entrei na graduação em 1994, desde o primeiro dia de graduação e de antes até da faculdade. O que mais me incomodou é entender por que o Brasil é tão desigual, tão injusto, tem tanta pobreza. Então, é um drama. E, claro, a gente é mais intelectual, então o nosso drama intelectual é entender isso. A gente pesquisou a vida inteira, escreveu a vida inteira sobre esse tema e, mais recentemente, a gente se animou a fazer o livro, que é uma tentativa de traduzir tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente pesquisou ao longo de mais de 20 anos de maneira super didática, que eu costumo brincar que é o tecla SAP, economia sem economês. E a oportunidade de fazer o curso é ainda mais legal, porque hoje em dia com essas tecnologias, com a possibilidade de você fazer gravação com as plataformas que a gente tem, com o alcance que a gente pode ter. A gente tem alunos, atuos, do mundo inteiro, em Moçambique, na Nova Zelândia, na Tailândia, muito legal. Então, a gente consegue fazer um curso que é tecla SAP, sem economia, e super didático, em que a gente é capaz de colocar todas as nossas ideias, André, pelo menos a maioria delas, a gente procurou fazer isso num passo a passo mais didático e mais simples possível. E é um preço bastante acessível, se você parar para pensar, porque um curso que a gente dá na GV, na Unifesp, são cursos caríssimos. Então, com essas plataformas digitais que têm muito alcance, muita tecnologia, a gente é capaz de fazer um curso que fica relativamente em conta e que as pessoas podem consumir no mundo todo. Então, eu sou um entusiasta disso e... Deixa eu só adicionar algo, que é importante, é que a pessoa que fizer a matrícula no curso, ela tem acesso vitalício. Então, enquanto a gente existir, enquanto o site estiver lá colocado, a pessoa vai ter acesso e a ideia é que a gente vai adicionando conteúdo conforme o tempo vai passando. Isso que está lá essas 20 horas são apenas o início dessa maratona do conhecimento. Então, ele não é exclusivamente para estudantes de economia, para quem se interessa, para quem quer ter argumentos. Atush, a gente tem hoje já três professores que já são doutores, que dão aulas em grandes universidades que estão fazendo o nosso curso. Essas pessoas que querem entrar comigo e falar estou fazendo o curso, eu quero aprender. É, mas é engraçado, porque tem pessoas que são completamente leigos de outras áreas, de engenharia da computação, que não tem nada a ver com economia, e tem pessoas que são especialistas. Então, é engraçado, mas a ideia do curso, eu acho que a gente conseguiu atingir isso, é ter uma linguagem tão simples que qualquer pessoa possa acompanhar, mas tratar de assuntos tão profundos e tão relevantes que quem também está na fronteira de pesquisa precisa acompanhar isso, porque no fundo a gente não está trazendo ideias bobinhas e simplistas, a gente está trazendo ideias muito avançadas, só que numa linguagem ultra simples, esse é o nosso esforço. A gente até recebeu, né Paulo, uma mensagem de um aluno de ensino médio perguntando, falou, olha, eu posso fazer ou é melhor eu entrar na faculdade de economia antes? A gente falou, não, o curso é feito para qualquer pessoa que tenha interesse conseguir acessar esse conhecimento. Então a ideia é que o tema, Tux, isso é importante dizer, o tema, ele é pouco falado. Então o nosso propósito é esse, é levar o tema para ser discutido, mas de uma maneira acessível. Bom, eu estava tentando fazer aqui, peraí, deixa eu fechar, eu estava tentando fazer aqui uma experiência de entrar com dois acessos, minimizar um, entrar com o outro, mas estava complicado. Mas ainda falando sobre o curso de vocês. Então, por exemplo, a pessoa se matricula, ela tem um acesso de 20 horas que vocês vão continuar atualizando, é isso? Exatamente. A ideia é que a gente vai reforçando aquilo que a gente já colocou, porque isso evidentemente é uma quantidade de horas que a gente entende que é o adequado para a pessoa ingressar e se aproximar do tema, mas conforme o tempo for passando, a gente ainda não tem uma frequência nem nada que a gente pretende fazer, mas a ideia é ir adicionando vídeos, outras temáticas que vão, a partir dessas que a gente já colocou se desenvolvendo. Já tem 20 horas lá que estão gravadas, que é o pontapé inicial. Legal, Paulo. Uma pergunta que as pessoas fazem aqui na comunidade é se vocês, quer dizer, que têm defendido essa tese de uma reindustrialização do Brasil, se vocês estão vinculados ao projeto político do Ciro Gomes, quando ele fala ali em projeto nacional, projeto de desenvolvimento, vocês citaram o Nelson Marconi, que é um economista que é alinhado ao Ciro, existe uma vinculação de vocês a esse projeto ou não? Não, a vinculação eu acho que ela é intelectual, é por aproximação intelectual. Então, a gente tem o entendimento de que nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento e eu, na minha visão, hoje, o que eu conheço, esse projeto que o Ciro Gomes apresentou no formato do livro dele é algo que toca em vários dos pontos que a gente vem defendendo, mas aliança política nesse sentido não existe nenhuma. A minha proximidade com o Nelson Marconi é numa seara acadêmica até agora, o que eu venho trabalhando com ele nesse sentido. Você aí? Eu vi o Ciro Gomes uma vez na vida. Não, eu não tenho nenhum vínculo formal, eu tenho, obviamente, um diálogo muito próximo com o Nelson Marconi, que é o nosso colega lá da GV, meu colega, professor há vários anos, também foi orientado pelo Bresser, então a gente tem uma parceria de longa data com o Fernando Ferro, que é um economista também que assessora eles, mas também tem um diálogo muito grande com o Haddad, por exemplo, sou amigo do Haddad, converso com ele muitas vezes, com o Guilherme Mello, que é um baita economista da Unicamp, então a minha filiação é uma filiação intelectual para pensar o Brasil, para pensar o desenvolvimento do Brasil. Claro que as ideias que o Ciro tem apresentado estão muito convergentes com o que a gente discute e com o que a gente fala no nosso livro, mas não sou filiado ao PDT, também não sou filiado ao PT, não tenho vínculos políticos formais nenhum e a minha ideia é nem ter, porque eu gosto de manter uma distância para poder, enfim, pensar o que eu quero pensar, falar o que eu quero falar e sugerir o que eu puder sugerir, então não tem nada contra nem a favor. É evidente que para o lado do Bolsonaro e do PSDB, essas coisas eu não vou nem comentar. E a Cláudia está dizendo que a professora defende uma disciplina de economia desde as séries iniciais, então Cláudia manda para os alunos, só dá um aviso de que a gente teve problemas de conexão, mas acho que foi bem interessante. O Valentim está dizendo, olha, PT e setores da esquerda devem ouvi-los, eles têm um projeto para o Brasil, o Valentim dizendo que foi uma ótima entrevista também, então queria recomendar muito que vocês não apenas conheçam, pelo menos conheçam lá o que é o curso e acompanhem o programa Conexão Xangai todo domingo, seis horas. Na verdade, só para a gente falar sobre o programa um pouco também, a discussão sempre vai passar pela Ásia ou Xangai, quer dizer, é um nome meio ilustrativo para, na verdade, sinalizar que vocês defendem o modelo asiático de desenvolvimento. Posso responder, Paulo? Vai lá, responde e depois eu faço um pital. Primeiro é dizer que a Conexão Xangai veio da sabedoria das massas, então as pessoas que nos acompanham que viram que a gente tem uma diferença talvez diametral com relação ao nosso arquirrival que é o Manhattan Connection e por a gente falar muito da China e falar muito do leste asiático o nome acabou sendo acho que perfeito para o que a gente faz mas não existe ali uma defesa a priori de qualquer modelo o que a gente quer é discutir os modelos é justamente colocar em foco o principal modelo que é pouco discutido que é o modelo neoliberal que é o modelo que a gente vive que na imprensa no geral não é discutido em profundidade mas pela própria configuração tendo o Wallace que estuda muito Coreia tendo o Elias que estuda China a gente acaba também aprofundando bastante nesses modelos como inspiração para entender como que a gente pode avançar aqui no país com o povo que a gente tem e com a elite que a gente tem que é muito diferente daquela que a gente encontra nesses outros países maravilha bom vocês mencionaram o Guilherme o Guilherme vem aqui na quinta-feira às 10 horas Paulo se você quiser dar uma palavra final porque a gente já está chegando aqui na hora do giro das 11 com o Mauro Boa primeiro deixar um abraço para o Guilherme quando ele vier e segundo dizer que a ideia da Conexão Xangai é pensar o Brasil a partir das experiências de sucesso da Ásia então a gente acabou indo parar na Ásia porque a Ásia deu certo porque o Brasil deu errado a Ásia deu certo eu comecei a nossa conversa falando da curva errada que a gente pegou nos anos 90 a Ásia pegou a curva certa e hoje se desenvolveu então a Conexão Xangai é justamente não fazer a Conexão Manhattan que ainda continua sugerindo que a gente vá fundo nessa curva errada não nossa ideia é mostrar que tem outra curva que é a curva da Ásia que é o desenvolvimentismo da Ásia política industrial da Ásia e esse é o caminho então com isso eu te agradeço aqui Atush é um prazer sempre conversar com todos vocês maravilha obrigado André obrigado Paulo e a gente se vê em breve grande abraço obrigado abraço a todo mundo valeu galera obrigado acho que acabou